Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo graças a Deus e nesse vídeo eu trouxe uma seleção maravilhosa que uma linda Aline me pediu já tem um tempo pra trazer aqui perfumes suaves, né? E aí eu trouxe os perfumes suaves mais marcantes não é aquele perfume suave bobinho não, não é aquele perfume que vai espantar, né? mas aquele perfume suave que parece que você é cheirosa, que você nasceu cheirosa é naturalmente cheirosa, sabe como é? Não parece que você passou perfume parece que sai de dentro dos poros assim, de tão cheiroso que é trouxe seis desses perfumes aqui pra vocês e assim, são maravilhosos são suaves, mas eu posso dizer que não passa desapercebido é aquele perfume que vira e mexe, você tá sentindo seu cheiro passa aquele dentinho, passa aquela brisa e você sente aquele cheiro maravilhoso então gente, sério, cata essa seleção aqui se você gosta de perfume desse tipo mas que também gosta de se sentir cheirosa, então essa seleção é pra vocês o primeiro perfume que eu vou trazer pra vocês é um perfume que é conhecido, né? mas gente, é um perfume que me surpreendeu muito esse ano, eu não conhecia comprei tem pouco tempo e eu vou dizer pra vocês que eu tô apaixonada e não é apaixonite de tipo assim, ah, comprei agora, tô apaixonada não, que já tem um tempinho, né? assim, foi agora, mas tem uns dois meses já e eu continuo amando que é o Glamour Love Me gente, eu não sei como é que é a fixação dele nas outras pessoas mas eu vou dizer que em mim ele dura demais mais de 8 horas esse perfume dura e ele é muito delicioso ele tem cheiro de princesa ele tem cheiro de gente delicada romântica e é um perfume que você fica naturalmente cheirosa ele é suave, ele não agride o olfato alheio e ele é um perfume muito gostoso ele é um floral muito leve muito aconchegante e nossa, que perfume, gente que perfume delicado é extremamente feminino dura demais e assim, não vai incomodar ninguém, gente sério é certo é um perfume que dá pra ser assinatura onde você chegar, com certeza você não vai incomodar pelo contrário você, com certeza você vai chamar atenção para o bem mas é um perfume suave como eu falei pra você mas não passa desapercebida é maravilhoso, assim um dos melhores do Boticário com certeza é o Glamour Love Me gente, perfeição é esse perfume próximo perfume não é tão conhecido mas assim, eu fiz questão de trazer porque é o perfume que as vezes as meninas falam Carla, fala do perfume fala porque eu comprei na Shopee e tem um preço maravilhoso, gente coisa de, assim, no máximo R$40 claro que você encontra alguns vendedores que vendam um pouco mais caro mas eu vou deixar aqui o link dele aqui embaixo pra vocês que é o Blanc Daisy gente, que perfume lindo ele é um floral maravilhoso e, gente, ele é inspirado nesse perfume e as pessoas que tem esse perfume aqui dizem que ele fixa muito mais projeta muito mais e ele é um perfume delicado também é um perfume floral mas é um pouco mais aberto do que o o Glamour Love Me ele é um perfume, assim pro dia é um perfume alegre mas ele é envolvente ele é um floral limpo gente que cheiro bom tem cheiro de banho tomado também é um floral com cheiro de banho um alegre não é doce, tá? o outro também o outro é levemente adocicado esse também ele é como se fosse um cheiro de shampoo de limpeza sabe? um floral muito agradável e o preço muito bom e a fixação dele é muito boa, gente aí em 6, 7 horas gente, é muito boa muito boa aliás, a marca Mel de Life querida, a marca Mel de Life faz perfumes maravilhosos tem gente que não conhece a marca mas vale muito a pena conhecer nenhum perfume deles me desapontaram eles são perfeitos, gente sério, muito bom tá aqui um floral lindo super feminino alegre, alto astral pra você usar aí no dia de calor e ficar super cheirosa naturalmente cheirosa aí sem incomodar e só vai fazer agradar com certeza próximo perfume, gente nessa vibe aí alegre só que é um pouco mais fresh é o Brilho da Jequiti com essa embalagem perfeita a Jequiti arrasou nessa embalagem aliás a Jequiti arrasa esse ano de 2021 pra mim foi uma surpresa assim quanto aos perfumes da Jequiti eu sou apaixonada é uma das minhas casas de perfumes favoritas pra vocês terem ideia eu sei que tem gente que não gosta mas gente, sério na minha pele os perfumes da Jequiti fixam bem eu deixo eles de ladinho e depois eu volto a usar eles ficam perfeitos com fixação projeção muito melhores eu acho que eu já falei isso mas eu vou repetir eu acho que o tempo de maceração na empresa é muito baixo então eles acabam macerando mais nos nossos armários e fiquem incríveis o brilho como eu falei pra vocês gente, sério que delícia é o floral verde se você gosta do nuvem do boticário do body splash você vai amar só que assim o nuvem ele é mais adocicado não é que o nuvem seja doce não tá gente ele é mais adocicado de flor esse daqui é um pouco mais verde sabe com menos açúcar é um perfume maravilhoso eu acho um perfume elegante é um cheiro muito fresco é o floral verde e elegante sabe dá pra usar também de noite pra quem não gosta de perfume forte dá pra usar de noite também é um perfume que você também vai ficar super cheirosa refrescante ele é suave mas como eu falei nenhum desses vai passar desapercebido gente é um perfume assim muito bom pro calor dá pro frio também mas assim é um perfume excelente pro calor né pra lugares abafados se você tem medo de incomodar porque geralmente perfume doce ele tende a incomodar mais do que os frescos esse perfume aqui você pode sair de manhã cedo pra né às vezes a gente precisa fazer um exame de rotina dá ótimo pra fazer isso pra quem trabalha com contato com as outras pessoas todos esses perfumes são excelentes tipo assim se você é dentista fisioterapeuta precisa ficar mais esperta maquiadora todos esses perfumes que eu mostrei aqui são perfumes excelentes pra contato porque não vai atrapalhar pelo contrário vai agradar muito como eu falei pra vocês maravilhoso próximo perfume gente que eu também comprei na Shopee e eu tô fazendo questão de trazer aqui perfumes que não são tão conhecidos porque são perfumes bons e assim é bom ter um feedback né que é o Diamond da Fia Blue gente que perfume bom esse é aquele perfume que você tá assim distraído e de repente passa o vento e você sente que você tá cheirosa né é aquele perfume que se esconde e aparece é maravilhoso gente e assim eu acho que ele vale muito mais a pena do que a inspiração dele porque sim ele também é um perfume inspirado assim como o Blue Daisy ele é inspirado no Versace Bright Crystal que é esse essa foto aqui e gente eu amo esse perfume só que ele esse perfume ele é muito caro pra o que ele entrega se ele fosse mais barato ia valer mais a pena então assim entre esse e o original eu prefiro esse porque ele entrega assim pelo menos na minha pele tanto quanto aí fica aí na média então pagando muito menos gente eu paguei acho que R$29,90 nesse perfume R$29,99 no negócio desse na Shopping vou deixar link também se eu encontrar e é um perfume muito bom não é um perfume bombástico até porque essa seleção não é sobre isso mas é um perfume suave que tipo assim vai agradar demais esse daqui é um perfume segundo a pele mas que quando aparece sabe nossa fica naturalmente cheirosa é um floral super leve super fresco é um floral limpo e parece que é cheiro de banho tomado sabe gente é muito bom gente é muito bom e quando passa o tempo na pele fica muito melhor fica muito mais parecido é um perfume muito bom gente sério excelente perfume eu amo ele já tenho até backup que eu comprei vai aparecer no vídeo de comprinhas aí da Shopee mas é um perfume muito bom sério se você gosta do Bright Crystal testa esse você vai amar claro que não é idêntico né gente porque um perfume de R$29,99 comparado com um perfume de R$300 e tanto R$400 e tanto não vai ser igual mas lembra demais próximo perfume suave e muito marcante que me surpreendeu muito é esse aqui Floracente da Jequiti gente que perfume bom uma de vocês falaram comigo não sei nem se foi a Aline acho que foi a Aline que falou dele falou sobre como ele é bom que é um perfume que ela sempre usa e fica cheiroso o dia todo e realmente esse perfume Floracente ele tem uma fixação surpreendente porque ele é um perfume também floral verde então eu não entendo como ele consegue fixar tanto ele tem um cheiro de sabonete assim leve floral sabe é sabonetado leve gente que cheiroso que cheiro bom é um perfume assim é um floral assabonetado pronto é como se fosse um cheiro de sabonete de luxo sabe fora assim gente perfeito eu tentei encontrar a embalagem grande dele mas não existe mais só tem na miniatura e gente com certeza eu vou comprar mais eu nem uso tanto porque eu só tenho esse eu quero comprar outro pra usar esse com mais tranquilidade mas eu já olha ele tá quase na metade gente é muito cheiroso sério um pós banho maravilhoso dá pra você sair você vai ficar parecendo que saiu do banho em pouco tempo sabe com perfume com sabonete na verdade super de luxo vão achar que você tá usando sabonete bom minha filha chique no último mas é isso aqui então tem como incomodar gente não tem como incomodar é cheiro de limpeza gente você só vai ganhar elogios com certeza é muito bom e é marcante viu suave e bem marcante e pra finalizar esse vídeo maravilhoso com coisas deliciosas gente eu trouxe um aqui que eu estou assim simplesmente apaixonada apareceu no meu último vídeo de comprinhas aí da black friday perfumadas aí que é o flor de limão da l'occitane ao brasil gente olha que embalagem linda essa fitinha dele é igual o desenho da caixa interna e ele é um perfume nossa gente sério ó gente esse perfume é muito maravilhoso ele não é cítrico ele é um floral sabe é um floral muito fresco só que ele fixa horrores na minha pele gente fixa muito é um perfume fresco não tem cheiro de limão ele é o cheiro da flor de limão então ele não traz essa coisa cítrica no DNA dele ele traz o fresco gente só vocês sentindo também é cheiro de limpo de banho tomado é um cheiro muito bom que fixa demais nossa esse e esse daqui na minha pele fixam demais 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 os outros fixam muito esse aqui também fixa muito 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 os outros também fixam bem mas assim absurdamente bem pra ser tão leve sabe os outros fixam assim uns 5, 6 horas esses aqui fixam pra mais sabe e gente maravilhoso indico todos esses perfumes pra você que tem rinite sinusite tem dor de cabeça enxaqueca esses perfumes vão cair muito bem porque são perfumes super perfumados porém leves não vai agredir alergia a nada nem ninguém sabe maravilhoso então aqui fica a minha indicação e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo fala pra mim que por favor se você gosta de algum desses perfumes ou me dá uma indicação de perfume suave e aí mais marcante que você gosta coloca aqui pra mim porque eu amo esse estilo de perfume também tem dias que a gente tá afim das bombas mas tem dias que a gente tá afim de um perfume assim né pra ficar cheirosa assim naturalmente cheirosa ai eu amo é isso gente um beijo Deus abençoe sua vida sua casa sua família seus negócios tudo que você for fazer que seja tudo abençoado por Deus tá então até o próximo vídeo espero vocês aqui gente não me deixem na mão tá beijo até o próximo vídeo tchau